Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu estou aqui, casa nova, só mais um shoes, que inaugurou uma loja maravilhosa e eu não pude vir na inauguração, poxa vida né, não tem problema não, porque eu estou tão pertinho e hoje eu vim aqui mostrar para vocês algumas escolhas de rasteirinha. Gente, eu gosto bastante de rasteirinha estilo chinelo, mas também gosto daquelas sandálias mais baixinhas que você prende atrás, enfim tem muita coisa legal, vou mostrar para vocês vários estilos, com pedraria, com tirinhas, com pedraria, com pedraria né, aquela ali como diz essa? Como diz amiga? Spiker, vou começar a mostrar essa gente, olha que gracinha essa daqui ó, essa tem quantos centímetros Vivi? Vem cá Vivi, ela tá horrorosa hoje, tá muito prazer, Vivi não quer aparecer, não filma ela que ela tá horrorosa, até parece né gente Tá de cabelo novo, olha isso gente, olha esse cabelo, meio centímetro, meio centímetro gente, Spiker, essa daqui meia nove, isso? Meia quatro Meia quatro e noventa Meia quatro e noventa, gente, basiquinha para usar agora no final do ano, verão, a gente tá entrando, a gente entrou na primavera né, e a gente tá falando aí da sensação gostosa para usar, eu tô de vestido hoje, vou mostrar para vocês a minha escolha Porque hoje, hoje, olha isso, essa aqui combina com a minha irmã, essa, essa tonalidade, a lima né, tá super em alta gente, pensa isso aqui, isso aqui ó, amo, olha, coisa linda Eu provei esse dia no vestido roxo e eu coloquei uma sandália desse ponto, fica simplesmente maravilhoso, aí você fala assim, Renata, não gosto muito de tendência porque sai de moda e tal Aí você não quer investir às vezes numa sandália tão cara, numa rasteirinha né amiga, um valor bacana que você vai usar no momento que tá ali na moda e depois você não vai mais usar Ok, você não se preocupou aí, eu acho que quando você vai investir numa cor que não é tão usada, é melhor você investir numa neutra né Aí pra falar em neutra, tá na vida isso aqui é neutra, mas vamos mostrar, olha a neutra que eu tô no pé Olha isso, na verdade eu tô aqui na dúvida se eu gostei mais da dourada ou mais da prata Essa daqui, essa tá quanto Vivi? R$159,90 Essa gente, R$159,90, mas eu quero mostrar pra vocês essa daqui que foi a que eu amei, a preta e a dourada Olha, mostra ali, olha gente, imagina, você coloca o vestido e coloca essa rasteirinha nos pés Pensa, já tá super arrumada, eu tenho certeza que vida vai amar, eu já vou chegar com ele, pra ele lá, umas rasteirinhas, vamos ver Pensa num homem chato, mas essa daqui ele vai gostar, porque, ó, olha essa, essa aqui já foi a minha best, ó, essa daqui eu já vou Amei R$159,00, gente Parcela em quantas vezes, Eliane? R$5,00 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 R$5,00, você parcela no cartão, gente, olha, que graça Tem pra todos os gostos Essa daqui também tá linda, douradinha Essa daqui tá R$99,90 R$99,90 Ela tem outra cor também, ó Olha que gracinha Ó, tem candy color E essa daqui, gente, ela tem A lateral toda empalha, né? Qual o nome? Cisal Cisal, né? Cisal Parece uma palhinha, né? Olha, gente, que confortável, bebê Eu falei que essa cara é de confortável? É, olha isso, que delícia Ó, de vestidinho, que linda que fica Peraí Olha, gente Amei Tem muita coisa legal Vou mostrar mais, peraí Isso, dá uma Isso, dá uma Olha essa daqui R$99,90 O que que é? Essa aqui já foi Oi Olha essa daqui Mostrar essa? Ah, tá Olha essa, amiga Eu acabei de mostrar ela aqui Ah, olha essa, gente Que graça Aí sabe onde você a junta? Olha É subindo, né? Olha Que legal E tem salto Esse salto é de cinco, né? Não, esse salto é de quatro Quatro Olha, tem a pretinha Ai, que gracinha Deixa eu colocar nos pés Olha essa daqui também Bem delicadinha E essa daqui é boa Porque você tá com saltinho Olha que gracinha Ai, gente Que linda Olha Essa tá quanto, amiga? Essa é R$129,90 R$129,90 Gente, olha que linda É o quê? Super delicada Não é? Não é Peraí Olha essa que linda Eu amo essa Esse vinil, gente Além de confortável A sandália fica super neutra Você consegue usar Com várias tonalidades Olha que linda Que ficou nos pés, ó De salto Ó Esse vinil Olha que graça Essa daqui, gente R$169,90 Olha que linda Essa não é rasteirinha, tá? Mas já que eu tô aqui Já que eu vi Já mostre Que eu amei Amei muito Olha ali o pé Parece que é brincadeira Mas olha o dedo Eu tô filmando Não, e eu vim ainda com o pé Vou fazer o pé, né? E vim fazer a aprovação da linha, ó Olha essa, Brasil, ó Ai, não sei qual que eu gostei mais Eu acho que eu gostei mais dessa Não sei As duas estão lindas Mas eu gostei dessa amarela também Essa tá quanto, Vi? Uma de cada R$24,90 R$8? R$24,90 R$24,90, gente Olha aqui Olha nessa, normal Ó Aí aqui, ó Você regula, tá vendo? A pedra Aí fica mais justinha Né? A pedra que regula É Essa que legal Porque a biquinha aqui Ela é de vira A gente chama ela de vira Essa Acabamento Acabamento Olha que gracinha é essa E essa tonalidade Tá tão em alta Esse acabamento, ó Viradinho, tá vendo? E ela tem o bico mais quadrado Olha que graça, gente Olha isso Linda, né? Lindo Maravilhoso Nossa, amei E o balanço Super leve, né? E o Leandro tem uma ponte também Isso, a gente R$74,00, gente Essa aqui, ó R$74,90 essa Essas aqui E todas essas cores, né? É legal Porque a gente convida pra poucos Todas as cores das bolsas Olha aí, gente Amarela, verde Ah, olha as bolsas Tem muita coisa legal A bolsa Cadê o preço da bolsa? R$149,00 Olha que bolsa linda E ela tem a sandalinha Combinando com todas as bolsas, gente Sim, a bolsa no verde também Ó, tem mais aqui, ó, né? Essas são as que eu já mostrei Isso, tá? Bom, agora eu quero saber, né, povo Qual foi a que vocês mais amaram Porque eu já sei qual a que mais amei Eu já sei que eu vou levar umas meia dúzia, né? Ah, tem isso aqui Olha isso Eu vou pegar a preta Olha essa aqui, gente Que graça Olha Que linda Acho que a preta tá aqui, ó É a preta dela Ah, tem ali? Tem 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 uma lá, acho Essa que tá aqui na frente Essa amarelinha É o mesmo material da... O tamanho É O tamanho Olha essa que linda Douradinha, trançada Ela prende atrás Essa tá R$74,90 Tem muita coisa legal Se você chamar no WhatsApp Eu vou deixar o link na descrição do vídeo A Bibi manda os modelinhos disponíveis na sua numeração Né? Então, você chamou Ela já te manda Com certeza você vai achar uma pra você amar aí E chamar de sua Deixa eu te mostrar, gente Agora, ó Tem novidade Eles tem peças legais Aos pouquinhos Ela daqui a pouco Ela vai tá Com um monte de roupa Já, já, gente Vamos ter roupa também É Aí, aqui na loja Agora Tem o cantinho pra provar Olha que bacana Agora tem o provador Tem o desprovador Tem o cantinho de café Que hoje ela não fez café Mas tudo bem A gente deixa pra prosa Gente, ela sempre tem café E aqui tem aquelas pecinhas Que são, sabe? Ponto de estoque Ponto de estoque Então, aquelas que sobraram Só em uma numeração Tem aqui pra vocês Vale muito a pena Chama Porque vocês vão amar Eu já vou levar a minha Mostra a cola Eu vou usar lá em ponto seguro Tá, Brasil? Quando vocês verem esse vídeo Ela vai tá lá, na verdade Porque ele vai no ar Quando eu tiver lá Então, vocês já vão ver Já chama a Vivi aqui E daí Ela vai usar Eu vou pincar a fotinha pra você lá Tá, amiga? Dessa sandália maravilhosa Gente, amei Sério Muito confortável Vou deixar a agulinha Só chamar Que eu consigo Pra que vocês vão amar Beijos Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí